Alain, hoje eu queria que você levasse a casinha Levasse a casinha Você que geralmente cuida das casas, né? Quando elas estão pegando fogo Você que vai lá pra proteger as casas Essa casinha é o que, irmãos? Pra que é que serve essa casinha? Lá Batista Também deixe-lhe dizer isso 150 igrejas batistas Sabe quantas igrejas continuam ajudando lá? 12 150 igrejas batistas 12 E quem sustenta o lá Não são os batistas São as verbas hoje municipais, estaduais e federais De Batista Só sobrou o nome Vamos consagrar Em nome de Jesus Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor Com a vida, com meus bens e meu amor Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer Anunciando teu amor pra todo ser Quero te servir, Senhor Quero dedicar-me a ti Fazer tua obra no meu coração Quero te louvar, Senhor Quero adorar-te, ó Deus E viver pra tua glória e louvor Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor Com a vida, com meus bens e meu amor Quero dar de mim, Senhor Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer Anunciando teu amor pra todo ser Quero te servir, Senhor Quero dedicar-me a ti Fazer tua obra no meu coração Quero te servir, Senhor Nós vamos orar o Senhor Deixou a Alã acabar de torcer ali Alã, vem cá Dirigir a oração Agradecendo os dízimos e ofertas E aí eu repito Se você quiser dar uma força Se você agregar até o final do mês 60 reais A gente já tem um plus Com certeza Oremos Senhor Deus e Amado Obrigado, Pai Por esse momento Nós estamos agora recolhendo Essa contribuição Essa contribuição que vai ajudar No trabalho, na campanha da tua igreja Da tua obra Agradecemos todos aqueles Que poderam colaborar Que tiveram de coração Desse sentimento De ajudar nesse teu trabalho E aqueles que não puderam O Senhor conhece o que aconteceu E porque não puderam nesse momento Contravar Mas vamos pregar Quero que o Senhor coloque no coração Essa semente que a igreja precisa Para que essa tua obra Vá até o fim E que ela se perpetue Agradecendo Em nome do teu Filho Amado Amém Eu queria lhe convidar Para abrir a Bíblia No Evangelho de Lucas Capítulo 2 Porque o que nós vamos fazer agora Irmãos Não é uma loucura Da nossa cabeça A gente inventou Não é? Afinal de contas As pessoas sempre pensam assim Se tem uma igreja mais antiga Que sempre fez assim Se eles sempre fizeram Porque deve estar Certo Não é? Deve estar certo E no fundo No fundo As pessoas às vezes fazem as coisas E necessariamente Não é porque está certa Porque virou uma tradição Munize Aí se faz Do que eu estou falando? De batizar Bebês Agora é bom destacar um detalhe Não só são os irmãos católicos Que fazem isso não Os presbiterianos fazem Os anglicanos fazem Outras denominações De ramo reformado As congregações de ramo Não reformado Como Batistas Os Quarkas Os Menonitas Os congregacionais Não seguem essa linha E um dos motivos É bíblico O outro é político E quando fala de política As pessoas sempre pensam em Partido, eleição Não tem nada a ver É uma questão Político-econômica De ruptura Mas a primeira razão bíblica No Evangelho de Lucas No capítulo 2 O versículo do número 21 Quem encontrou Circuncidado Circuncidado Apresentado E circuncidado Se fosse uma menina Isso levaria um tempo maior Mas não havia Essa regra De apresentação No tempo Até porque as meninas Eram tratadas como Uma pessoa de segunda Categoria Bom Jesus vai ao templo E é circuncidado Porque ele é judeu E a circuncisão É cortar O prepúcio Do pênis do menino E isso Começa no exílio O povo não podia Se reunir para o culto O povo não podia Em algumas ocasiões Construir sinagoga É nesse momento Que surgem duas Regras doutrinárias Da religião judaica O guardar O dia santificado O shabat Que nem de perto É esse sábado da gente Porque o calendário Era outro E circuncidar Era uma maneira De se diferenciar No exílio Porque o que é o povo Os impérios faziam no exílio Misturavam as pessoas As religiões As línguas Para que misturados E divididos As pessoas não tivessem Como se organizar Os judeus No ato de resistência Decidem guardar um dia E decidem circuncidar O império Não sabia o que aquilo Significava Mas para eles Tinha todo significado Jesus É o nosso exemplo Aos 30 anos De idade Mais ou menos Jesus vai com Suas próprias pernas Ao Jordão Procura João O Batista E ele é batizado Porque o batismo De João Batista É um batismo De arrependimento Arrependei-vos Raça de víboras Dizia O polido João Batista Esse é o motivo Agora outro dia Uma irmã A Bete A Bete Bete disse assim Pastor Nasceu mais o netinho Dela O último Graças a Deus Das três filhas Uma não podia ser mãe Acabou de engravidar Teve bebê O pai É de tradição católica E Bete disse Que a filha Perguntou Mas mamãe A família dele Quer batizar E aí pastor Eu gostei De fazer essa parte Eu me inspirei No senhor E eu disse Minha filha Batize E depois A gente Apresenta Porque aquilo Que não mata Engorda Se você me perguntasse Marcos Há trinta anos atrás Eu dizia Não Rompa Brigue com sua família Diga Eu não sou católico romano Vai ser do meu jeito Assim Aí a gente vai fazer Uma batalha Irmãos Num tema Que francamente Não vai agregar Muita coisa É óbvio Que nós Batizamos Quando as pessoas Compreendem Que são pecadoras E se arrependem E criança Não tem pecado Lembra de Jesus O reino de Deus Pertence a quem? As crianças Mas Quem aqui é católico Que está aqui com a gente hoje Tem algum católico aqui hoje? Tem algum? Tem algum sem religião? Todo mundo é crente Hoje aqui Levante a mão É coisa linda Minha gente Dá até medo Quando se junta Muito crente Cada um Que saiba mais Da Bíblia Cada um Que conheça mais A Deus Cada um Que a sua experiência É melhor do que a outra Mas é só pra dizer Que eu não sei Se vocês concordam Comigo Mas hoje Marquinhos Eu não vou ensinar Nenhuma ovelha minha A fazer cavalo De batalha Porque a família Imagine que Que deselegância Irmãos A bisavó Essa bisavó É batista Amém Mas e se tiver Uma bisavó católica? Percebe Que bobagem A gente ficar Não basta então A consciência dos pais Então meu irmão Se for o problema Se for gerar tensão Dê um banho no menino Entendeu? Molha a cabeça dele De boa Porque o que não mata Engorda Inclusive Quanto mais bença Mais oração Mais reza Melhor Você aproveita E já faz um galinho De arruda Já quebra todo Mal olhado Enxaqueca Espinhela caída Quem conhece Espinhela caída? Joana Você E eu Somos rodadinho Você também conhece Luzia? Quem aqui Já foi pra benzedeira Pra curar Espinhela caída? Olha aí Olha A avó de ódio Era benzedeira De Espinhela caída A Espinhela caída Não sei o que é Mas a pessoa Dá um Aí pega um galho De arruda Ele diz Eu te benço Eu te curo Amanhã Deixa pra lá Não é? Agora você sabe Rebeca A razão política A razão política Pelo qual Esse grupo Chamado Ana Batistas Decidiu não batizar Crianças E porque os reformadores Continuaram batizando Crianças Quem sabe Tem uma razão Política e econômica A questão é simples Rebeca Quem nascesse Na Espanha Na Itália Por exemplo Na França Que permaneceram Católicos Assim que nasceu Tinha que batizar Porque a igreja Era dona de que? A igreja era dona Da terra A igreja era dona Das pessoas E se não fosse batizado A igreja não era dona dela Aí a igreja precisava Criar uma Uma doutrina E criou a doutrina Que se não batizar E a criança morrer Ela fica pagã Então Jesus está pirado Porque Jesus disse Que as crianças O reino dos céus Pertence a quem? As crianças Então é uma questão política Mas aí Marquinhos Vem Martinho Lutero João Calvino Wesley e outros E batizam também Cíntia Eles não são protestantes Reformados Sabe por que eles batizam? Porque a Suíça fica Alemanha luterana A Suíça presbiteriana A Suécia presbiteriana E aí Rompe-se com o catolicismo Mas quem passa a ser dono de tudo? A igreja só que Alemã A igreja sueca A igreja suíça Irmãos Reforma Não é Mudança radical Reforma é você tirar uma parede daqui E botar ali Mudar a cor Os anabatistas Não queriam reformar Queriam Construir outra comunidade de fé Vocês querem ver uma coisa? Quem mais se parece com católicos? Batistas ou assembleianos? Hã? Batistas, não é? Quem acha que é batista? Levante a mão Quem acha que são os assembleianos? Olha aí Parabéns Vocês acabaram de acertar Sabe por quê? Quando eu faço essa pergunta A gente olha para a calça comprida Para o batom Para o brinco Mas a forma de governo Da assembleia de Deus É a mesma forma de governo Da igreja católica Uma pirâmide Invertida O povo está onde? Na assembleia de Deus Da igreja católica O povo está onde? Lá embaixo Quem é que manda? O papa O bispo E o presidente Que é vitalício Pastor Neco Só vai deixar de ser presidente Da assembleia de Deus Em Alagoas Quando ele morrer Ou quando ele quiser sair Até lá não tem como tirá-lo Assim é o papa Nós batistas O pastor fica até quando? O saco da igreja Não esborrar Não é? Então cuidado Tem uma questão bíblica Bruno E tem uma questão política Mas venhamos e convenhamos Isso era na idade média Por isso que hoje Sabe Marquinhos Quando alguém diz Pastor Fui convidar Sem outra crise Que o pessoal vive aqui Pastor Uma amigona minha Irmã Estudou comigo Desde a infância Me convidou Para ser madrinha Do menino dela O que é que eu faço? Eu digo Vai irmã Aqui lembrei De Paulo Nascimento Foi ser padrinho Em Delmiro Gouveia Só que a igreja católica Às vezes não é tão fácil Como a igreja batista não Tinha que fazer o curso Aí Paulo se sentou No curso de padrinho Primeira palavra do professor Foi Esses protestantes Que não valem nada E ele calado Que não podia se entregar Aí um senhorzinho Do lado dele Diz assim Não são os abutres Né? Esses protestantes Temos que proteger Nossa igreja O que é que você acha? Você usa aquele lance Do João sem braço Hã? Você vai dizer o que? Mas tem que fazer Marcelino O curso Tem que assinar um documento Dizendo que é católico Se não Não pode ser padrinho Aí o que é que você faz? Vai irmão O que não mata Engorda E olha É uma gordura trans Boa Tem gordura trans boa? Não Então não é gordura trans É colesterol do bom Então O que nós vamos fazer agora Irmãos Não é uma mera apresentação Eu peço permissão Mas essa história Começa há muito tempo atrás É a continuidade De uma igreja Uma igreja Precisa ter duas Dois braços de crescimento O braço da evangelização Mas o braço Do desenvolvimento Demográfico Biológico Nós vamos adotar criança Vamos Vamos fazer menino E menina Em nome de Jesus Minha gente Para a gente contribuir Com o crescimento da igreja Inclusive aqui Está uma fase maravilhosa É nascendo E chegando É nascendo e chegando Vamos ter que ampliar Esse berçário logo Logo Porque se esse menino Puxou o pai Neto de quem é Com essa carinha lisa Com esse bigodão Eu conheço suas histórias Negão Não sei o passado Porque eu não estava lá Deixa para lá Pergunta a Zequinha Pergunte a Mano Quem era Juru Beba De maneira que nós vamos Nessa manhã Consagrar O Juru Bebinha O Juru Bebinha Não Vamos passar Para o neto O neto Esse legado É Rei Davi não Porque o rei Davi Era muito safado Rei Davi Uma ova Já basta o nome Eu prefiro Que ele fica Um Juru Beba Milton Eu já disse Uma vez Publicamente Você E Lourdes Causam Tanto bem-estar Para minha esposa Para Odja Odja na casa De vocês Ela não é Educadora Ela não é Pastora Ela só é O que ela é O carinho A amizade O zelo O respeito E eu só tenho A agradecer Que aprendi Com minha mãe Quem a boca Do meu filho beija A minha endossa Então essa é uma casa Que cuida E sempre cuidou Da nossa casa E eu sou muito agradecido De maneira Que eu quero convidar E agora O pai está filmando Como é que vai ser? Hein? Alguém vai ter que ajudar Aqui Alguém entende de filmagem Marquinhos entende Marquinhos faz viagem Pela Etiópia Pelo Egito E ele é quem filma Já foi contratado Pela CVC Várias vezes Você sabe qual O privilégio Mamãe Que eu sinto Dessa apresentação É que eu acompanhei Ela desde o início Desde o primeiro momento Contrariando Inclusive Indo na contramão E que bom Que deu tudo certo Que bom Que o que Deus Estava preparando Era um momento Tão bonito Como esse Louvado seja Deus De maneira que eu quero Então Convidar o papai A mamãe A irmã A irmã A irmã Que já está Vai pagar o mico Sim Vai E O Jurubebinha O Davi Jurubeba Eu não é Minha gente O avô É Jurubeba Uma das matrizes É Jurubebinha Venham aqui Por favor Quero convidar A família Que está aqui Tia Vó Primos Por parte Da mamãe Venham aqui Por favor Por parte Da mamãe Subam aqui Por favor Ali ó O outro vô Como é o apelido Do vô Batista Minha gente Isso é de Deus Olha Um Um avô É Jurubeba Batista O outro Carrega o Batista No nome João Batista José Mas é Batista Então Davi Jurubeba Batista O novo nome Louvado seja Deus Por isso Não ficou bonito Curio Ficou Maravilha Está batizado Quero convidar A família Por parte Do pai Tem vô Tem bisa Tem tio Não é Por favor Venham até aqui Deixa eu dar um beijo Estava dizendo aqui Para a vó Que a gente orou muito Nessa época É difícil Choramos muito Não foi Mas Graças ao Senhor Deu tudo certo Claro que eu quero também Convidar Os amigos Por exemplo Tem um negão bonito De álcool escuro Parece um ator global Não Sim A Débora tem que ter um guindaste Desçam por favor Por favor Podem descer Agora Devia ter avisado logo Que a vózinha Não pagava esse negócio Para lá e para cá Mas fiquem aqui embaixo Sim É porque a Débora Está cirurgiada Então ela está Nessa situação Ô Bruno Esse cara Esse cara É quase um irmão Não é Fica de pé Negão Olha que coisa Mais linda Minha gente Hein É Eu sei Que você é um filho Daqueles filhos Sem vergonha Eu sei Você bagunçou Muito Aqui também Eu queria que todos os amigos Da família viessem para cá E a família de Milton e Lúcio Tem uma característica Eles tem amigos Que são mais chegados Do que irmãos Não é não negão Do que irmãos Tem gente que tem 20 mil amigos Do Facebook Quem tem amigo de Facebook Não tem um Melhor ter três amigos Na vida Mas poder contar Para todo o tempo E a história da igreja Que continua Quero agradecer Claro Ao vô e avó Que vai Da outra parte Que vai liberar O Davi Girubeba Batista Para ficar aqui Mas isso Eu estou brincando Isso é uma decisão Da família Mas que Se quiser o Davi Vai ser muito bem-vindo Entre nós O quarteto Vai cantar E eu não posso Bruno Levar Davi Eu vou dar esse privilégio A ódio Por favor Porque Eu queria que você Fizesse isso É você quem vive Dentro dessa casa No pequeno grupo Você leva Eu fico no meio Você joga de lá Eu pego no meio Mas olha Essa toalha tem assim Olha Jesus te ama Raquel Nascimento Porque uma das características Desses três Netos Desses quatro Faltou a pimentinha Da Kátia É que Muito do que eles são Eu digo sempre isso E quero repetir Para vocês nunca esquecerem Devem aos tios e tias Que vocês tiveram E tem tido Graças a Deus Então Deus nos presenteou Parte uma Nos deixa saudade E nos presenteia Com a chegada Do Davi Girubeba Batista Graças a Deus Nós vamos ouvir o quarteto E levar o Davi Para você abençoar Olha Se vai ficar boa a filmagem Eu não sei Mas que o cara Tem a muganga Ali Não parece né Impressionante Quarteto Só o rapaz Davi Com sua funda em mão Só o rapaz Davi Rapaz de oração Só o rapaz Davi Lá no pequeno rio Só o rapaz Davi Cinco seixos pra se tomou E uma pedrinha E uma pedrinha pôs na fundo Então girou, girou E uma pedrinha pôs na fundo Então girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou E uma pedrinha foi para o ar E o gigante veio ao chão E o gigante veio ao chão Sim, veio ao chão Só o rapaz Davi, com sua funda em mão Só o rapaz Davi, rapaz de oração Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio Um, dois, três, quatro seixos pra se tomou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou Girou, 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 girou E uma pedrinha foi para o ar E o gigante veio ao chão E o gigante veio, 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 veio ao chão Só o rapaz Davi, com sua funda em mão Só o rapaz Davi, rapaz de oração Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio Só o rapaz Davi, cinco seixos pra se tomou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou Girou, 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 girou E uma pedrinha foi para o ar E o gigante veio, o gigante veio ao chão E o gigante veio ao chão Sim, veio ao chão Só o rapaz Davi, com sua funda em mão Só o rapaz Davi, rapaz de oração Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio Só o rapaz Davi, um, dois, três, quatro seixos pra se tomou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou Girou, 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 girou E uma pedrinha foi para o ar E o gigante veio, o gigante veio, o gigante veio E o gigante veio, 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 veio ao chão E o gigante veio Òr-oam Obrigado. Quando eles estavam ensaiando essa música do girou, 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 fiquei tonto três vezes. Eu queria que vocês estendessem a sua mão e pedissem só a Luciene e a Bruno. Não tire o privilégio do Davi, de Urubé, do Batista de crescer, de ter os amigos dele. Eu acho que a gente, quando tem nossas crises, aí a gente sai da igreja e desamarra nossos filhos. E eles precisam ter os amigos deles, os amigos do Bessário, que vão bagunçar junto, entendeu? Que vão para a escola bíblica infantil, que vai para o acampamento de crianças e vai depois poder dizer assim, Eu estou na igreja porque eu tenho relações. Então que vocês dois deem a Davi o privilégio de também desenvolver a história dele aqui com a gente. Vamos abençoar então? Olha, Deus, muita alegria no nosso coração, muita gratidão. Você sabe, mais do que qualquer outra pessoa, que a chegada de uma criança é algo que de fato simboliza o reacender da esperança. No mundo tão feio que a gente vive nesse momento, mas cada criança que nasce é uma possibilidade de que algo novo, belo, bonito, possa dali surgir para a glória do teu nome. Mas além disso, o Davi para essa família, significa de fato a continuidade, o consolo, o eu estou presente, o não chore, creia, continue acreditando. O que eu peço nessa manhã é que esse pequenino receba das suas duas famílias que são agora unificadas para toda a vida no corpo dele. As duas famílias são unidas de forma miraculosa na vida do Davi. Que ele receba amor, que ele receba carinho, que ele receba tradição sim, que ele receba aprendizado, que ele acredite na vida, que ele acredite no bem, que ele acredite em Jesus, que ele cresça e se torne um rapaz e um homem de bem, para a glória do teu nome. E que nós todos como igreja, amigos e família, possamos estar colaborando para que o amor de Lu e de Bruno cresça a cada dia. Porque quanto mais a cumplicidade deles dois crescer, mais bem-estar o Davi terá. Criança não precisa necessariamente de roupa cara, brinquedo caro, de escola cara. Criança precisa de afeto e que nunca falte para o Davi proteção, carinho, afeto, família, Deus. É o que eu desejo, pai, lhe pedir. Obrigado pela honra de depois de tantas histórias dessas famílias misturadas, ainda poder consagrar ao Senhor esse pequenino. O Senhor deu. Nós estamos consagrando ao Senhor de volta. E que todos os dias de Davi sejam para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Nós vamos para a escola bíblica. Hoje na minha sala tem apresentação de trabalho. Estou ansioso a semana toda. Vai começar agora. Vamos lá. Ao cinegrafista. Os casais. Está tendo inscrição? Olha, gente. Inscrição para um encontro de casais com Marcos Vanderlei, o cinegrafista. Está tendo inscrição para um encontro de casais com Marcos Vanderlei, o cinegrafista.